Vamos lá, rapaziadinha, esse aqui é o desafio insano, só vale! Gerboa e Hamster na mesa, não joga nada agora, Gerboa come maçã, mais um, mais uns outros bichinhos e Hamster, quando você rola, você ganha um de ouro de volta, ativa duas vezes por turno. Não joga nada na mesa agora, procura três pets igual, junta no turno cinco pra tentar achar a Gerboa mais cedo e fé em Deus, rapaziada, olha lá! Tenta achar o porquinho da Índia mais cedo, né, mano? Basicão de cria. Death. Chapéu cremoso, por que não? Podia ter ido de caminhoneiro cremoso, né, velho? E a cadeira que é, hein, miss? A cadeira que é, miss? Boa sorte, o alá! Zicou. Lançaram o Five Finger Death Punch, Under and Over It. Eu não ziquei. Debo de ter zicado, não. Vai ganhar, pulei. Ah, mas ele não ia dar o gol de qualquer jeito, né? Não ia dar o gol de qualquer jeito. Poxa um pouquinho da Índia na próxima. Ô, Alves, vou jogar na moral aí, mano. Só tenho você de pão aí, brother. We are doing challenge. Are you gringo? Are you gringo, man? Não tem mais a batata que é tijão. Nunca mais teve, né, mano? Quero sorrir teu sorriso. Caraca, lançaram isso. É bem, filho. Dá pra frisar a maçã do rato? Pode frisar já, pô. Amigo. Dança, Jotadelas. Vou clicar um pouquinho da Índia aqui, mano. Opa, ok. Ok, ok. Achei um. Dois. Bom, bom, bom. Acho que tá fazendo as maçãs também, né? Esse lobby aqui eu fiz as comidas ser tudo meme, mano. A melhor comida pra bufar é a maçã. Mas pode usar a comida que quiser. E é isso. E pode usar comprar e vender pra bufar também. Aí achou, já vou atrever muito cedo naquele outro lá. Mas eu também vou achar aqui, porque eu tenho uma coisa que vocês não têm, Chate. Fé. Olha lá. Essa é a Rampo. O meta gerbou com bolo. O meta gerbou 50-50 com bolo. O que o hamster faz? Quando você rola, você ganha um de gold. Gasta um gold, mas ganha de volta, né? Só que tem limite de ativação por... Por vez. O bom de bufar além da maçã é cebra, vaga, mamutipila, polvo e waffle. Boa, Jonathan. Esse pagode seria fácil uma abertura de anime, né, mano? Um anime brasileiro. Rapazitinha, eu não sei vocês, mas eu vou achar minha gerboa aqui agora, tá ligado? Vou achar minha gerboazona aqui logo. É, topira é quase uma gerboa, né? Oh, my God, mano. Beleza, né? Beleza, né? Tem melão, pipoca? Pipoca, pode desempatar. Triste. Vou achar gerboa na próxima. Quem já achou aí? Cronos. Eu não sou o troll, vende o porquinho, hein, mano? Por favor, mano. Música tonta. Será que é difícil adicionar a função de expulsar? Pelo visto é, né? Tem quantos anos de sapo, velho? Só não aguardo o botão onde que cai as pessoas do love. Ih, bebezinho. Vai demorar. Tá tranquilo hoje, Mendezão. Relaxa o botão. Relaxa o dedinho, Mendezão. Procurar minhas gerboinhas na moral aqui. Achei uma, nice. Nice. Uh! Achei duas! Pô, o Scut ganhou um chapéuzinho exclusivo pra ele, né, mano? Fiquei com inveja, mano. Pegou juntando? Não. Peguei na loja. O Alabil e o staff do sapo falam pra gente colocar o botão de kick. Vou virar o staff do sapo, sim, mano. Relaxa. E o seu corpo acariciar? Você sabe bem que eu te desejo estar escrito no teu olhar. Boa, Rogério, a um. Vai ter mais um. Deve ter mais um, pô. Tô com preguiça hoje. E, rapaziada, não passa o turno ainda pra ir mais rápido, pô? Vamos querer passar o turno aí, rapaziadinha. Vocês estão cheios de hamster já. É que eu tô com cinco hamster. Ai, que isso? Ah, tinha que ser um muscatonto, né, mano? Ele é boa. Dez, doze? Como? Não adianta fazer isso. Abriu uma gelada. Curtiu o pagodão. Estão falando pra me banir dos lobbies. Não é uma boa ideia. Corujas. Ah, corujas, né? Chapéu legal seria de peles. Qual é, mano? Aquela pele de urso, né, mano? Isso é brabo, mano. Os pets com uma touquinha de urso. Mas tem uma. Só que é uma fofa, né? Perdeu pro rino, aquela tipo de naranja. Uma gerbô. Rapaziada, não é gerbô, não. Gerbóia. Mudou. Mudamos o nick. Mudamos o nome. Um gerbui. Ah, cara. Para de bufar. Procura mais pet chat. Pô, mano. Que saco, pô. Para de bufar, pô. Procura mais pet, mano. Que desgraça, pô. Todo dia isso, mané. Eu não aguento mais chat. Pô, mano. Na moral. O cara acha um pet e fica... Ah, não. Não vou procurar mais pet, não. Vou fazer cinquenta e cinquenta aqui e dance. Que desgraça, brother. Eu não acho um ramo também, né? Pelo menos achei coisa, mano. Hoje vi o vídeo que você jogou o pinto com o filho de chapéu e ri muito. Brabo, né, mano? Eu peguei o troll três vezes. Obrigado, Scrooge. Alguém tem que pegar o troll, mano. Ainda bem que não fui eu. Já ia dizer que ele vai agitar numa gerboa no Farveirão. Mas no Farveirão mesmo. Gerboia. Não, gerboia frita deve ser ruim, pô. Gerboia é um ratinho, né, mano? Pô, finalmente pegando o B do meu nível aqui. Boa, Guilherme. Tá jogando fino. Tomei time grátis. Achei a gerboa, mas peguei o troll. Tomei time grátis. Ó, um hamster. Nice. Let's gooo. O choco é bom. O choco é bom. É, dá pra fazer uma gerboa a dois. Deixar um espaço livre, né? Pra bofar a mesa. Beleza. E procurar maçã full agora, né? Três de vida, um sonho. Os caras usam a palavra proibido. O correto é jogar de alto nível. Exatamente. Jogador de alto nível. Aquele que não deve ser nomeado. Tito Cujo. Tem várias formas, rapaziada. Agora sim a loja sorriu pra mim. Tenho medo. Gerboa três. Mentira, já? Entre fraga? Que isso? Que isso? O cara é cheio de hamster já, mano. O que é, fio, pô? Eu vou de F, assim, né? Aí eu vou de F, pô. Fábio não. Mais uma gerboinha. Beleza. Cadê a maçã? Tem que bufar essa mesa logo, senão eu vou de F. F. É bom fazer um hamster 2, né? É mais roll, né? Pô, eu tô... Eu tô na ponta do gol, mano. Eu tô na área pra virar o jogo. Mas eu tô pegando só o tryhard, pô. Eu tô quase fechando a mesa pra ficar só bufando, rolando full, mano. Tem que ter fé. Você consegue fazer a gerboa três? Eu não tô nesse lobby. Tava apanhando pro quatro hamster do Hanishin. Faz outro lobby aí. Eu odeio quando falam isso no chat, mano. Chatão, pô. Tá, esse aqui é bom. Se bem que é melhor... Não, vou fazer o dois, vai. Quer dizer, eu vou rolar. Rola duas vezes. Reseta. Dá pra apilar isso aqui, né? Eu queria achar a maçã, né? Eu mesmo isso aqui, mas tudo bem. É, sem maçã, sem amigos, né, mano? Sem maçã, sem amizade, né, velho? Pelo Brilhinho tá aí? Vou pular a música dele, mano. Já fez o Lobo só com o Dexugo? Já fiz, já, mano. Deve ter no canal de VOD lá. Esse tema vai ter quatro episódios novos do Naruto clássico. Deve ser, ó. Gostosinho. Ele tá aqui. Pelo Brilhinho tá aí? Deve dar só no Lurk, pô. Tem que ter Chogo no canal principal? Aí, ó. Peguei o Dexugo, rapaziada. Peguei ele. Pior que sem maçã aqui não... Segue muito lento. Tem que achar maçã e ratinho, eu acho. Maçãzinha, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Morri, né? Tô quase... Tava quase lá, mano. Hoje tem lançamento do novo alvo do Rafa Moreira. Pô, mano. Dá vontade de banir. Só de ter mandado essa informação pra mim, cara. É assim que eu me sinto. O dedinho do Bancoça, pô. Dá um banho de uma semana. Geboa roxa que tira pedra. Essa é a nova... É. É a nova Geboa. Ela evoluiu. É igual um Pokémon, pô. Igual um Digimon. Não é Shadow View, não é? Lurk é que chama, mano. Quando o cara só assiste. É bom esse anime ó de táxi, mano? A gente pensou falando bem. Mas achei a mecânica da estranha. Nice. A arte deixa estranha. Ah, Geboa 3. Vem a maçãzinha. Vem, neném. Vem. Ah... Se tiver 6 de Gold, pô. Ainda compensa fazer isso aqui primeiro, né? Porque eu posso dar roll e achar outra maçã ainda. Nice. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, beleza. Deixa eu achar outro hamster agora, né? Vou fazer 3. Ela tá achando que o chavai de Geboa é. Eu confio. Não vem, marca. Marca? Você não tá no meta. 4 hamster 2, level 2, 1 Geboa 3. Eu sei que eu não tô no meta, mano. Mas é o que veio pra mim, pô. Babado. Sabia que o Gustavo Lima é tóxico à banda dele. Ai, mano. O que que isso me ajuda no lobby de só Geboa, mano? Errato. O Gustavo Lima vai me achar uma maçã aqui? 5 maçãs pra mim? O Gustavo Lima vai me achar uma maçã pra mim? Aí é bom. Oh, meu Deus, mano. Tá trichado. Vai dropar um hamster, level 3. Apareceu a preguiça da sua loja? Boa, mano. Eu pulei uma maçã? Eu não sou nem louco de pular uma maçã, pô. O lobby é sua base de informação aleatória. O bebezinho lançou o biscoito da sorte zerinho, mano. Vale a pena fazer essa trinca aqui? Não, né? Vale? 6 de ouro. Vou vender por 8. Não, vou perder ouro. Vou perder ouro, né? Vende, vende, vende! Beleza. Maçã, humilde. Maçã, humilde. Humilde. Sabe que é humilde. Maçã, humilde. Não é que o Gustavo Lima tá trabalhando mesmo? Não é que o Gustavo Lima trabalhou? Fala mal dele, pô. Mais um hamsterzinho ainda. O problema é que não tem mais espaço, né? Eu posso botar na mesa aí. Prendeus. Não vem, Marcã. Batata, esse chapéu tá na mesma posição que o chapéu do gato de bota. É, 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 as informações no trama. Fato curioso, vou saber que a zebra elimina a última zebra do bando quando ela chega em o último local. Que elas se deslocam. Vai, gente. Vamos fazer o lobby do... Só vale fatos desconhecidos. É o lobby dos fatos desconhecidos, mano. Não quero isso aqui, né? Quero maçã, né? Você vai farmar dinheiro com dois hamster. Obrigado pelos cinco meses de pedir pensar. Você é brabo, mano. Tamo junto. Brabíssimo. Eu acho que tem que formatar meu PC, mano. Meu PC tá todo zoado, todo trabadinho, mano. Olha. Mandei o pack do survival patch da orca. Vou montar manhada surpresa e outra piada piada piada. Beleza. Vou ver lá depois. Sabia que o Ed tá fazendo um amigo do tiradipa desde o mês de 18. Pianante. Tenho vergonha, não, turbim. Fui desobrido com o PC. Ah, esse aqui é bom pra depois. Quer dizer, acho que eu nunca vou conseguir. Não tô falando mais nada com nada, né, mano? Tudo bem. Pipoca é bom, mas eu queria maçã ainda, né? Como que eu posso fazer assim? Só pra desempatar depois. Beleza. Maçã, brabo. Tem duas ali ainda, né? Tá. Tô no jogo ainda. Individo em um sonho, rapaziadinha. Não é possível que vai ficar. Pulei do ar ostra, mas não tem mais espaço na mesa, tá ligado? Fugiu da escola com uma galera aleatória. Gostava ali, mas equilibrou o batatão. Ah. Hum. Nice. Mano, tô no jogo ainda. Como é que pode? E aí, cucão? Tudo bom? Maçã. Maçã. Cadê você? Maçã. Maçã. Precisava de mais hamster, né? Maçã. Maçã. Essa altura já deve ter R$150,00 já, né? É, não adianta mais que eu não posso mais vender com nada na mesa. Essa altura já deve ter R$150,00 já, né? Olha isso aqui, mané. Fuck, o cara... Pô, mano. O cara tá com essa mesa e três de vida, mano. Peraí, chat. Alguns vão dizer que foi sorte, né, cara? Alguns vão falar aquilo, né, cucão? Faz o hamster três. Devo de fazer o hamster três, pô. Mano, só gostava de me abençoar com as maçãs aqui e é isso, tá ligado? Chega dessa música. Hum. Fazer de tono no jogo ainda, hein? Top cinco quem confia. Fiziquei, né? Maçã é bom. Mais uma pipoca, talvez. Não preciso disso. Trote, não. Me dá uma maçãzinha. Vai, neném. Me dá uma maçãzinha. Vai, garotão. Beleza. Ele já nasceu. O que o Menzo pediu e o Pizzai tá conversando, mano? Consegui ganhar do mosca-tona dizer meu sonho. Batão, se você percebeu, Gustavo Lima tem músculo lá na parte de cima da cintura. Aquele é perna fraca e é mais frão que eu. Deixa o cara, pô. Só mais a parte de cima que é bom, pô. Igual eu. Bota a pipoca no hamster. Lançaram a fanamúsica, mano. Esse é índice de Attack on Titan. Que isso? Ah, foi bom enquanto durou. foi bom enquanto durou famoso o que rapaziada famoso o que salve salve rapaziadinha do canal de vande muito obrigado por assistir se inscreve, dá o like caso vá para o principal salve salve rapaziadinha do youtube muito obrigado por assistir, se inscreve, dá o like